Nós não estamos indicando rotas alternativas porque em determinadas regiões veículos grandes não podem trafegar, carretas, vitrês, ou seja, se nós indicarmos uma rota só para veículos de passeio, é óbvio que os veículos vão querer seguir para lá também. E mesmo porque situações, rodovias que poderiam ser rotas alternativas, exemplo, a BR-356, que ali sai da Boro Preto, que poderia ser a rota alternativa da BR-040, se a live não me permite, já temos informações de possíveis fecções também lá. Então está tudo acontecendo muito rápido. Por isso a dica de se evitar viajar nesses momentos porque não podemos garantir a segurança nessas situações de chuva, tanto com condições como quedas de barreiras e interdições de rodovias. Então as pessoas correm o risco de ficar paradas em congestionamentos e às vezes em locais longe de cidades que não vão ter qualquer tipo de apoio. Então, por isso, muito cuidado. O número de ocorrências está acima do normal hoje ou está a menos da normalidade para a perigua de esforço? Não, dentro da normalidade com certeza não. Só o fato da BR-040 está fechado há várias horas, a BR-262 também. E a todo instante surgirem novas situações, com certeza não estamos em um período de normalidade. Mesmo porque é até o motivo pelo qual estamos indicando que as pessoas evitem viajar. As chuvas não têm perspectiva de parar. Então a cada momento nós estamos recebendo novas informações. Infelizmente não temos como repassar as informações imediatamente. Nós temos que fazer a confirmação de todas para não passar nenhum tipo de informação equivocada. Mas problemas estão surgindo a todo instante. Olha, olha, olha. A água vindo tomando conta. Você tá doido. É pra acabar, hein? Mano, é só o caminhão aqui e pronto. Vamos ver o que vai dar. Você tá doido, olha. Olha. Olha, olha, olha. Olha. Vai tomar conta do caminhão, hein? Olha. Na frente do caminhão, pança. Olha. 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 Tá mais quente até o caminhão. O que que é isso que aconteceu aqui? Olha. A caminhonete indo embora, olha. Arrastou, arrastou, arrastou. Vou jogar os truques no chão. Olha. 0,40, hein? Prenda o caminhão aí, ó. Vamos chegar no pau branco. E ninguém passa mais, não. Não vai parar de chover, viu? Vai. Olha aqui. Prenda o caminhão. Passa lá, ó. Meu filho. Se inscreva no canal.